Amor, tá fazendo o que? Tô assistindo aqui o noticiário das plataformas do estado do Ceará Novo vídeo da série da campanha Petrobras Fica Vou dar uma olhada aqui O que você tá fazendo é o patiamento O patiamento da Petrobras do estado É entre a gente que tá em jogo Torna o território aqui como um ambiente mais suscetível A diversos impactos Nós estamos aqui dentro da campanha Petrobras Fica na tentativa de construir resistência A esse processo de privatização e desmobilização Da Petrobras aqui no Ceará Eu tenho preocupação com a sociedade para a turma Com a cidade, com os empregos Com as pessoas Que podem ser afetados Com esse armário da atividade da Petrobras Aqui na cidade de Paraguay O pato, o pato, o pato O pato, o pato, o pato Vai gerar um prejuízo muito grande Afetando tantos empregados da Petrobras Que muitos foram demitidos Muitos foram conferidos E o pessoal de terceiros atos Nós temos aqui Mais duzentos e poucos pessoas trabalhando E hoje Só tem aquele pessoalzinho de apoio Para fazer uma suspensão Inclusive, eu fui um desses funcionários Que foi demitido Várias famílias estão sofrendo Com esse impacto Não só a minha, mas Vários colegas que foram demitidos Eu não estou lá dentro da base Ou lá na plataforma Mas, de certa forma Eu não sinto parte Do trabalho que a Petrobras faz Porque eu hospedo Há mais de vinte anos As pessoas que vão embarcar na plataforma Eu começo a alimentação Eu faço logística Então, são vinte anos de trabalho E corre um sério risco Nesse momento que a gente está passando Um contingente que tinha de dinheiro Para esse serviço Foi drasticamente perdido Você deu cortes Praticamente todas as ações Que foi o ambiental Ambientais do Petrobras E, além disso Você tem uma falta de perspectiva Tudo isso vai voltar Só existe uma única alternativa Para a gente É a gente se organizar E resistir A esse processo de privatização Petrobras fica no Ceará Olha esse outro Mamãe Eu estou vendo o espelho também Esses profissionais São corajosos Você tem uma transferência Esses profissionais Você tem uma transferência Eção 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 EД O que será que eu preciso para trabalhar em uma atividade dessa? Porque aí deve ter vários profissionais, pintores, mecânicos, eletricistas. Isso aí é um sonho, trabalhar em uma estrutura dessa. Estou quase cochilando. É muito bom. É muito bom. Vamos lá. Oi. Aventureiros das profissões, estamos aqui novamente e hoje vai ser diferente. Hoje eu quero tocar em um assunto em honra a um local onde eu posso dizer que sim, que foi e ainda é minha escola. As plataformas marítimas da Pretobras, na Bacia de Paracuru, Ceará, Brasil. Um dia eu cheguei lá como ajudante de encanador industrial. Ao passar do tempo, três anos, eu me tornei encanador industrial, onde eu trabalhei por cinco anos e me tornei supervisor de caldeiraria por dois anos e meio. Quando eu passei no meio, entre esses momentos de promoções, os contratos vão acabando, chega um novo contrato, você passa o período em casa, volta e fica nesse vai e vem. Praticamente é para dar saudade da maresia, porque quem trabalha em sistema offshore, quando chega em casa e passa mais de 14 dias, que é o período da folga, começa a sentir falta do cheiro da maresia, de voltar para os mares. Então, me tornei também, depois de passar um período fora, depois de supervisor de caldeiraria, me tornei fiscal de contrato, chefe do supervisor de caldeiraria. Então, puxando esse gancho dessa minha história, eu quero mostrar para vocês esse vídeo de alguns momentos que eu tive neste local rápido. E também em apoio a esse movimento, que as plataformas da Petrobras, elas permaneçam na bacia de Paraguai, elas permaneçam no Ceará, que não sejam vendidas. Mas para que aquela história que mais de 30 anos atrás começou, uma história linda de pessoas que venceram, de profissionais, donos de restaurante, donos de comércio, crianças, crianças que um dia almejaram a trabalhar nas plataformas e passaram a trabalhar lá como um ajudante, auxiliar, pintor, mecânicos e se tornaram até mesmo supervisores. Como tem o nosso amigo Betinho, que vai falar no vídeo, supervisor de pintura, onde um dia me conheceu como ajudante, como encanador industrial, como supervisor, como fiscal. Então, as plataformas é recheada de histórias lindas, de pessoas que venceram, de pessoas que estão lutando pelos seus empregos, aqueles que já não foram ceifados, que perderam os seus empregos. Ainda tem esse remanescente aí lutando para que permaneça a Petrobras naquele local. Eu tive N professores contratados pela Petrobras, por exemplo, Saulo Macambira, Roberto Viana, Paulo Dias, o nosso amigo Mauro Regis, tem o Anchieta, tem N figuras. Foram figuras que marcaram a minha vida, aonde eu olhava para esses homens, trabalhando com uma empresa contratada, e eu via a excelência que eles buscavam trabalhar. E eu me esperei nisso, é tanto que consegui galgar etapas lá dentro, que cheguei ao nível deles. Não com a excelência deles, mas ao nível de fiscal que nem eles. Então eu tenho um grande orgulho e apoio a este momento de dificuldade. Este momento onde lá tinham mais de 200 pessoas trabalhando, hoje só tem um contingente mínimo de segurança. E hoje eu não me encontro naquele local. Estou trabalhando fora do regime offshore. Mas o meu coração bate forte quando eu escuto falar daquele local. Eu deixo meu abraço, meu apoio. Que você, se eu um dia cheguei lá como ajudante, sabendo de quase nada, e me tornei o profissional que eu me tornei, eu agradeço primeiramente a Deus. Segundo, aquelas pessoas que me levaram àquele local, também deixo um abraço para o Jair Corrêa da Silva, que ele na época era supervisor de caldeiraria, e ele conseguiu me levar como ajudante de encanador industrial. Fica também um abraço abençoado. Vocês todos estão no meu coração. As famílias sofrem, as famílias sofrem por sentir falta dos pais, dos filhos, dos irmãos, que passam 14 dias trabalhando em regime offshore, para passar 14 dias folgando. Mas nesse período de afastamento, muitas famílias foram destruídas. Nesse período de afastamento, não foi possível muitas vezes fazer uma faculdade. Então, parabenizo. Eu parabenizo esses profissionais. Eu espero que as famílias venham valorizadas mais, porque é duro, é duro trabalhar no meio do mar. Pensando em casa, e levando a sério, trabalhando em excelência, em todos os ramos que são exercidos lá. Instrumentação, mecânica, elétrica, operadores de produção. São, rapazes, os meus operadores de produção. Abraço para todos. Eu espero que eu não tenha esquecido ninguém. Estou morrendo de saudade. Todas as terceirizadas, as embarcações de apoio, os mergulhadores que faziam serviços no local também, próximo à perna da plataforma, a gente vê eles fazerem operações de mergulho. São todos heróis. Heróis que levavam o sustento para as suas casas. Então, deixe-me um abraço aqui. Um abraço misturado com like. Fiquem com Deus, abençoados e Jesus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.